Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E o vídeo dessa semana eu tô gravando aqui em casa E era pra ter sido o vídeo de como descer ladeira Mas tem chovido muito e aí eu não tô conseguindo ir patinando pra loja E aí hoje é minha folga lá da Go Roller Skate Shop Então ó, já vou dizer já de antemão Não esqueça de usar o seu cupom Zamba de 5% de desconto em qualquer compra na goroller.com.br Ou chamar a gente aqui no WhatsApp E claro, já pedi de antemão pra vocês Tô soltando vídeo semanal Ajuda a gente, fortalece aí principalmente com o like Cara, pra você é só um clique, não custa nada Mas pra mim ajuda demais no meu trabalho Então ó, já deixa seu like E quero agradecer a todos vocês Porque nós passamos de 14 mil inscritos aqui no canal Cara, pra um canal restrito a patinação 14 mil é muita coisa, é muito bacana Então quero agradecer o apoio de vocês todos Que curtem o material aqui E aí eu tô em casa, né? Não tem como gravar vídeo fora de casa Eu falei, cara, a rede social que eu mais uso é o Instagram E qual que é a hashtag que mais bomba do Patins Street? A própria Patins Street E aí eu pensei, vamos dar uma sapiada nessa hashtag Mais famosa do Patins Street Que já é Patins Street, né? Como eu tinha dito E aí eu vou olhar aqui E vamos acompanhar Vamos ver E quem sabe isso não torna um quadro Eu crio uma hashtag E vocês postam seus vídeos no Instagram E eu pego e olho a manobra de vocês Vamos ver aqui Vamos... Vamos entrar aqui na hashtag Pra vocês vão aparecer aqui do lado Vamos lá Patins... Cadê? Já tá aqui Patins Patins Street Patins Street Vamos lá Vamos ver Ó Rafinha aqui de primeira Cê é louco No pico de Barueri Back Torque Back Torque Blind Royale pra Stepper Overest Rafinha de Chava E no pico mais clássico de Barueri Cara, eu aprendi quase todas as minhas manobras nesse pico, cara Cara, eu andava quilômetros assim Sei lá Tipo uns oito quilômetros de patins Pra ir até lá É... Pra andar nessa quininha Rafinha True West 436 True West Sinistro, sinistro Vamos voltar aqui Vamos seguir aqui, ó Nas mais recentes Ó, tem Slalom Tem a galera zoando aqui, ó Gasolina 4,99 Etanol 3,99 Patins zero É, cara Essa semana com chuva Aí eu tive que ir de carro Algumas vezes pra loja Mas é isso mesmo Patins zero Deixa eu ver quem postou Vamos ver aqui, ó O Caco, cara Patinador local aqui de Florianópolis Tinha que ser o Caco Não tem jeito, cara Não tem jeito Vamos ver aqui Vamos seguir Ó, patins da Guardians Fotos da Walk Brand Hashtag patins street, né Vamos ver essa daqui Gabriel Nunes Vamos lá Algumas tricks do super rival de 2016 Top Miss Trail Ó, fake top soul Patrícia Pintop Soyal Fish Brain pra Back Savannah Muito style Top soul torque no caninho de Kim Que é ele relembrando aí É... O super rival, cara Irado demais Irado Top S pra Back Savannah Muitos, muitos Vamos passar Vamos passar Aqui, ó O Leo, cara Essa eu não vivo Ó, já vou deixar a minha curtida 36 Miso O Leo que anda com o Rafinha Local de Barueri Muito style Back Savannah, moleque Muito naip Ho, 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 ho O Leo que tá com um rolê muito style, cara Ele anda há pouquíssimo tempo Esse 270 Back Savannah pra marca Ficou muito estiloso Vamos seguir aqui, ó Saia do sofá Venha patinar Que irado Que irado E é isso, ó Tô passeando aqui pela hashtag Patins Street É o que eu falei pra vocês Aqui no vídeo Eu vou ver É... Se eu não crio um quadro É... Escrevam aí embaixo Se vocês acham legal isso Se vocês escrever aí Escreve no comentário É... Se vocês acham que eu devo fazer Esse quadro Hashtag alguma coisa E escreve aí embaixo Qual hashtag Vocês acham Que eu deveria Tá olhando E comentando Alguns vídeos Ó, vamos seguir aqui Vamos ver O que que tem aqui De da hora Muita, ó Muita propaganda De patins Vamos ver Quem que é aqui Em São Bernardo Deixa eu ver Hog Não sei quem é Um grabzinho Style Ó, um invert aqui Vamos ver Eu quero ver vídeo Quero ver manobra O que que será Que é isso aqui Máquio Pra backslide Ó Um slowzinho Muito style No grab Don't care Style Style Vamos ver Mais Essa foto aqui Da Sam Que eu tirei E a Kaia tratou Cara Bombou 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 demais No Instagram Da GoHoller Cara Olha esse sol Aí, cara Que irado Vamos ver O que que tem Demais aqui Aí, tem vídeo meu Não vou clicar, né Ó o Alisson Vamos ver o Alisson A linhazinha Que eu gravei dele Esses dias de manhã Como é que foi Ah, lembrei Trumizo Corridão Tudo no style Pai é pai Ali é o Topside Pornstar Switch E no cano Ele deu um mistral Pra Trumistral Lembrando que isso É sempre de manhã Na pista Café da manhã É irado Vamos seguir aqui Rafinha Mano Galera Tem que dominar Aqui a hashtag Patins Street Cara Ah, tem Minha aqui Razors Quero ver Quem que tá fazendo Alguma coisa criativa Cara Opa Opa Aqui um gapzão Do Jim Mano Olha essa Double set Cabreira Cara Ah, multizão Preciso voltar nesse pico Patins Street É, gente Tem que voltar mesmo E acertar essa Cara Vai que vai Vamos ver Vamos ver aqui Ó, tem um cara Que postou vários Vamos ver Felipe Eu sigo ele Ó, top Estesão No slow Da hora Naipe demais Ixi, eu sou viciado Em fazer slow No celular Cara Ó Subindo aqui O Irão Blade Vai o 1260 Ah, eu lembro Primeiro 1260 Do Ake Shepard Man Olha, mano Isso é louco Na Mini Mega Cabreiro Mini Mega Que já é gigante, né Vamos seguindo aqui Na hashtag Patins Street Que que será que é isso aqui Vamos ver O Doug, mano Eu dei um rolê domingo Com esse cara Muito style Top Soul Patro Spin Top Est Top Est Patro Porn Olha o Top Side Porn Star Pro 270 Royal Doug Essa foi Cabreira Molesk Essa foi Cabreira Ele tá falando aqui Ó, rolezinho No caixote da pista Uuuuh Pesado 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 Trumizão Vamos seguir Agora eu vou clicar Aqui na do Calé Olha Mano Esse foi Cabreiro Fake 470 270 Fake 450 Backside Backslide Fake 540 Top Soul Aí, mano Ele meio que flutuou Aqui num fake 540 S de Soul, mano Porra, cara Vai se lascar Calé Ele escreveu aqui Noite fria Spot pequeno É o que teve De melhor pra hoje Calé Irado, cara A Valentina A Valentina No Instagram No Instagram Da Gol A Valentina Ela anda muito Anda em várias modalidades E anda muito Vamos seguir aqui Na hashtag Vamos ver Cara, tem Bastante gringo Vamos ver Essa daqui Do patinador Nossa Usa um style Mano Essa menina Tem um style Da hora Cara Conheci ela aqui Em Florianópolis Irado Vamos ver Mais Vamos ver Mais alguns Vamos ver Do Giacomo O que o Giacomo anda aqui This is Giacomo Master Slave Vamos ver O que o Giacomo Fez na pista E é isso Galera É um vídeo Meio que rápido É um vídeo Que eu estou testando Aqui com vocês Eu quero que vocês Escrevam aqui Nos comentários O que vocês acham Desse formato De vídeo Top S do Giacomo Top S do Patro Spin Miso Ah, o Giacomo É pai, né Candy Grind É a manobra Base dele Candy Grind Pode falar o que quiser E é Savanão de frão No cano Mas é isso Escreva aqui embaixo Escreva aqui embaixo Assim Ô Zamba Faz esse quadro Hashtag Alguma coisa A gente não sabe Muito bem O nome do quadro Mas criem aí Escrevam aí embaixo Hashtag o que? Zamba inscrito Zamba canal Zamba youtube Escrevam aí embaixo Nos comentários Vamos ver Mais uma coisa Ou outra aqui Vamos ver se a gente Acha alguma coisa legal Tem muita coisa Na hashtag Patins Street Muita coisa mesmo Vamos ver esse daqui Felipe Felipe Pô, o Felipe tem várias Treinando o back royal Ah, a mulher Essa que tá de caneleira Isso aí, cara Muito bem Vamos ver aqui outra coisa Mais um pra fechar Ah, vamos mostrar um do pai, né Cara, esse aqui é um vídeo meu De 10 anos atrás Cara, coloquei no meu Instagram Galera, virou de ver, cara Já são, cara 25 anos aí Na parada Caí de Patrês mil reais 1540 Puta, esse cano do janeco Era muito legal Muito legal mesmo E Saí de mim aqui Olha, cara Tem muita coisa na hashtag Patins Street Vamos encontrar aqui Uma finaleira aqui, cara Uma última assim Que fala Olha isso Isso eu não tinha visto E aí, cara Esse quadro vai também Se fluir Vai ser uma oportunidade De você Mostrar a tua manobra Teu rolê, entendeu? Usa a hashtag Eu vou e vejo os vídeos Ó, tem muita foto As meninas de perna pro alto Cara, esse aqui, ó Vamos fechar com Cara, olha Isso do Sven Bolkhorst Cara, ele pulando O tanque de guerra de 361 Ele toma o capote, cara Ele foi muito rápido E aí O cara vai, volta e acerta, cara Sinistro 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 Aí eu vou fechar aqui agora E é isso, galera É Eu tô testando Esse formato De vídeo E espero que vocês Estejam gostando Dos vídeos do canal Por enquanto Até o YouTube Se normalizar Vai tá saindo Um vídeo por semana Então esse foi O vídeo semanal Como eu já falei Não deixe de usar O seu cupom Zamba De 5% Na golroler.com.br Ou chamar a gente No WhatsApp E escreve aí embaixo Se vocês gostaram ou não Desse formato de vídeo E se gostaram Já deixa aí Uma sugestão De hashtag Beleza? E claro Que eu vou fazer O possível Que pra próxima sexta Já seja o vídeo De como descer ladeira É só não chover E eu ir patinando Pra loja Beleza? E é isso E eu aguardo vocês Até o próximo vídeo Do canal E aí 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 E aí